FEDES MAIÔE ESTA NA GAMEPLAY PULLEQUE Meu Deus do céu, que isso Vanessa? 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 Você é louco, velho. Que leg foi esse aí, mano? Mano, não deu nem tempo de reagir, velho. Tempo não é como mesmo, não deu nem tempo de reagir, velho. Esse dragão disse que você manda os outros. Deixa eu ver. Esse especial não saiu. Caraca, mas hoje o jogo não é pra bater. Mano, tô vendo sua live na TV, mano Esse layout ficou ruim Então, Uzumaki, mas tem duas lives, mano Esse formato aí pro celular, mano Você tá na live do celular Vai pra outra É só clicar no ícone do canal, mano Aí vai ter duas lives pra você escolher, mano Escolhe a do formato normal Salve, Ramon, boa noite, mano Bem-vindo aí, meu querido Deu 8-bit, cê viu o velhinho, né Só cê chegar o velhinho já tá lá, hein, mano Caraca Aí é foda, hein Esquiva aí É, 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 é É isso aí, cara. Hum, quebrou o barro e não adiantou, Vanessinha. Esse pluseiro é engraçado, velho. Mentira, hein, mano? Deu soco, não pegou na mulher. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Tá, que você vai me acertar. Tá. Boa noite aí, Amore. Bem-vindo aí. Tá, que eu vou tomar esse soco, Vanessinha. Tá. Tá, acredita. Nossa senhora, agora eu tô ferrado, velho. Agora eu tô lascado, olha o time que veio. Não fiz isso aí, não, velho. Pulei pra trás, velho. Só os dois maridos. Só uma. Só uma, só os dois. Pois é, Eduardo. Vai ter que agora. Agora vai começar, velho. Pegou ainda, cara. E aí, 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 aí. Sim, ou o Uzumaki? I-I-I-I-F, olha. Sim, ou o Uzumaki? Ainda deu tempo, caiu. Ainda deu tempo. Só vai do Black, boa noite mano, tudo bom? Só vai noob, bem vindo mano, tudo bom? Fala aí Julio Franco, tudo bom mano? Fala aí Julio Franco, tudo bom? Caraca, como é divertido jogar de Kim véi, faz nada e ganha. Coisa fácil né? Fala aí Julio Franco, tudo bom? Olha ele aí ó, olha o Sanches na área aí. Quem é roubado igual o Darma? Mas o Darma aqui ele não é roubado não mano, ele é roubado na 98. A gente joga sozinho mesmo praticamente. Pois é. Ah, calma. Tem que agarrar. Ah, tô no soco, que merda. Um soco mata essa bosta. Falei Mark, bem vindo mano, tudo bom? Boa noite aí Mar, o Anísio, Anísio né? Bem vindo mano, tudo bom? Bem vindo mano, tudo bom? E assim ficou pronto. Um soco mata? Eu vou... Então vai. E aí? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... E aí 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 Ah, não defendeu, Kuan. Controle do caralho, velho. Caralho, mano. Tão dificuldade pra defender essa merda abaixada, velho. Oite aí, Sandro. Bem-vindo, mano. Só vai fã do canal, tudo bom? Nossa, agora eu tô ferrado. Não veio um que eu sei jogar aqui direito. Xang aqui é um. Xang aqui é mó ruim, velho. O que é isso? O que é isso? Xangão é de brinde aqui nesse jogo, não consegui ainda se mexer, salve aí Jonathan Ah, não defende mano, não to defendendo a baixada velho To defendendo a baixada mano, o control não ta defendendo essa merda velho Quase tomou o secreto do Xang, faltou pouco mesmo, se aquele pé passa no vento, o Lery já tomado Ele não merece, tá bom É do rado que o bagulho não tromba Sim buta Ah 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 Só vai pro Ez aí, ooooh! Alejandro! Nossa, não deu tempo da Rory, velho. Ou eu errei. Ou eu errei, né? Só vai Iago, na paz, mano. Bem-vindo aí. Olha o dom da Koffi no Zuni, mano. Salve aí, bem-vindo, velho. A distância que pegou o soco. A distância que pegou esse soco, velho. Você tá maluco, mano. Tava muito, mas muito longe mesmo. Meio até o soco da mulher, cara. Que bagulho foda, velho. Entra de novo. Valeu aí. Caralho, mano. Mas eu tô achando que não é o Vanessa que tá jogando nessa conta, não, velho. Ele não joga assim, velho. Mas enfim, né? Deixa aí nos comentários aí pra vocês saberem quem é, né, velho. Quem viu as últimas lutas com ele, viu que a coisa mudou, né? Mas enfim, né? Tchau. Tchau.